A Giovanna Januzelli, que é a diretora executiva da Alagev, tem um número interessante. Este ano nós temos uma participação efetiva de muitos parceiros nesse evento, não é? Exatamente. A Alagev é uma associação. Como uma associação, é importante a gente se unir a outras associações e entidades do mercado. Quando eu falo da Alagev, eu falo que é uma associação multissetorial. E o que significa isso? Eu tenho cliente, mas eu tenho fornecedor. Esse fornecedor também faz parte de outras associações que são setoriais. A Alagev é multissetorial. As associações setoriais, os seus associados estão aqui dentro. Então, nada mais natural do que eu entrar em contato com as outras associações, as outras entidades, para a gente reforçar o trabalho associativo e o nosso papel no mercado. E o que mais você podia falar do evento? Record de palestrantes, mais de 80 palestrantes, recorde de conteúdo. A estrutura é a primeira vez que a gente faz uma estrutura grande como essa. Record de participantes, 1.300. Um evento que tem plenárias com assuntos muito importantes, para que todos possam acompanhar o movimento do mercado. E depois a gente vai ter os conteúdos educacionais. Cada um coloca seu fone de ouvido, entende o que está naquele momento precisando como profissional, conecta no canal e assiste. E os nossos mini labs, que são os espaços das nossas comunidades. Eu acho que isso é a grande diferença esse ano também. Parabéns, viu, pelo sucesso, pelo crescimento e pela beleza desse evento, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui também. Obrigada.